Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida, porque aqui a cara... Olá, boa noite. Você acredita em tudo que lê nas redes sociais? Apesar de muita gente não saber, a internet está repleta de notícias mentirosas, algumas até absurdas, que são compartilhadas por pessoas do bem e que podem causar estragos na sociedade. Sem falar dos perfis falsos, criados com a intenção de pegar os internautas e aqueles voltados para a prática de crimes. Os fakes news, como são chamados os perfis falsos, foram muito usados nas eleições americanas e também no Brasil, com a finalidade de promover candidatos ou denegrir adversários. O caso mais emblemático envolveu a eleição de Donald Trump, onde o Facebook foi alvo de muitas críticas ao ser acusado de influenciar a escolha dos eleitores. Aqui no Brasil, as notícias falsas também pipocam na rede a todo momento. Uma delas informava que o presidente Michel Temer iria proibir o uso da Bíblia no país a partir de 2017. A notícia foi publicada e compartilhada em diversos sites e blogs, causando perplexidade. Mentiras na internet é o tema desta noite. Você, logicamente, não acredita, né, Carla, em tudo que vê, né? Claro que não, né, Cezé? Vamos saber dos nossos convidados. Igual as levas urbanas de antigamente, que a gente conversava aqui também, antes do programa começar. Mas a gente vai apresentar pra vocês os nossos convidados, que vão enriquecer o debate desta noite. Estão aqui conosco no estúdio o professor pós-doutor Cleomar Rocha. Ele é coordenador do Media Lab da Universidade Federal de Goiás e também é secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida de Goiânia. Muito boa noite. Muito boa noite. Um prazer discutir esse tema, um tema tão importante e em pleno processo de discussão global. Aqui conosco também está a jornalista e blogueira Bruna Aydar, ela que está como repórter no Jornal Opção Online. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. E aqui ao meu lado está o nosso terceiro convidado, é o Rafael Maciel, presidente do Instituto Goiano de Direito Digital e também da Comissão de Direito Digital da OAB. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, satisfação falar em um tema também muito irrelevante pra gente discutir aqui. E se você aí de casa também quer participar do nosso debate, se você já leu, já compartilhou notícias falsas na internet, é só entrar em contato com a gente pelo Facebook, também pelo nosso Twitter, TV Brasil Central. Tem o nosso site também que você pode acompanhar, www.tvbrasilcentral.com.br e pelo nosso WhatsApp, 99631-1006. Esse tema é tão empolgante, ele é tão interessante e como você disse, está num momento em discussão em todo o mundo. Mas a gente discutindo a questão do jornalismo, as TVs hoje trabalham muito com vídeos que são enviados por telespectadores. E a gente, eu fico pensando o seguinte, não existe, isso não foi, não existe dentro do manual de jornalismo, um procedimento pra você adotar quando você recebe esse tipo de coisa. Então, isso vai do feeling mesmo do jornalista. E as redações já estão monitorando isso no intuito de não divulgar notícias falsas e que não só venham prejudicar alguém especificamente, mas que tragam aí algum tipo de dano à sociedade. A Carla falou nas lendas urbanas. Essas mentiras virtuais, elas são a continuidade disso? Mentiras sempre, nós sempre tivemos mentiras em toda a época. Começa com você, professor. Mentiras sempre existiram, não é nenhuma novidade. Entretanto, o tipo de repercussão que isso acarreta, isso sim é uma novidade. Primeiro porque quem acessa a internet está postando uma informação em praça pública, portanto, não está fazendo um comentário somente com o vizinho, você está divulgando isso de um modo geral e perdendo uma noção de tempo, porque essa notícia pode ser retomada a qualquer momento no futuro e ser tida como uma verdade descontextualizada. Então, essas duas novidades, a questão temporal e a questão espacial, a abrangência dessa notícia em termos de repercussão e a temporalidade dela que se perde, ela se torna atemporal, isso sim é novidade na mentira, o que faz com que ela desenvolva uma musculatura muito maior e uma agressividade muito maior. Bruna, no meio jornalístico, hoje, o Facebook, o WhatsApp, eles são fontes de informação. Nós consultamos essas redes sociais, não só para fazermos pauta, como para confirmarmos muitas coisas. No seu caso, especificamente, você tem algum procedimento para tentar descobrir se alguma notícia é falsa ou verdadeira? Olha, na verdade, a gente tem vários procedimentos que a gente precisa adotar, na verdade, como jornalistas. Um jornalista, no momento de produzir uma notícia, ele tem uma série de padrões que ele precisa seguir. A gente costuma buscar mais de uma fonte. Às vezes, alguém fala algo, por exemplo, sobre que envolva a polícia, que é uma fonte oficial. Então, você ouve a polícia, ouve outras pessoas que possam estar envolvidas nesse processo. A checagem, a cruzada de dados, também é interessante de ser feita. Ver se algum outro portal já publicou aquilo, se algum outro site tem aquela informação. As fotos também, acho que são importantes, porque muitas vezes, um dos casos emblemáticos, recentemente, aliás, foi de umas crianças que teriam sido raptadas e vítimas de tráfico de órgãos. E, assim, as imagens, quando você joga no Google, você percebe que elas já foram utilizadas em N outras reportagens. Então, assim, são procedimentos do jornalismo, que a gente precisa adotar como profissional, mas que mesmo o cidadão, ele pode adotar na sua leitura diária, no seu consumo diário de notícias, para verificar se aquela informação procede ou não. De maneira geral, quando é muito absurda, a postura de sempre olhar com desconfiança é fundamental. O que é tão interessante, que a gente vê até em grupos, entre jornalistas, a propagação dessas notícias, e que elas dão dicas de que elas são falsas. Eu não sei se a gente é muito crente no sentido de acreditar em tudo que nos chega, mas a gente, eu acho que muita gente hoje já sabe também que a internet não é terra de ninguém. O que se faz na internet, você deixa rastros e é possível se descobrir. Eu pergunto isso pelo seguinte, teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que essa pesquisa mostra que 30% dos adultos utilizam o Facebook como uma fonte de informação. Eu achei isso muito interessante pelo sentido de que, então, se você busca essa informação, a possibilidade de você ter uma consequência quando você publica uma mentira, ela é grande, não é? De que forma as pessoas podem se precaver, elas podem se defender de notícias que são publicadas falsamente nas redes? Eu acho que a grande questão hoje com a internet, da questão de propagação de mentiras, como o professor disse, é a questão da repercussão. Nós estamos, quando a gente fala de Facebook, quando a gente fala, por exemplo, de que 30% dessas pessoas estão acessando como fonte primária de informação, me arrisco dizer até que esse número possa ser até bem maior do que isso. Hoje o Facebook é a maior rede de mídia, a maior empresa de mídia do mundo, e ela não tem sequer jornalistas, ela trabalha com essas informações. As pessoas, muitas delas, não estão preparadas para interpretar aquilo que elas leem, passam a acreditar que, embora acreditem que é uma terra sem lei, muitas das vezes elas passam a ler uma informação, tem como realidade, porque estão em voltas desse meio e não conseguem perceber aquilo que é falso, como se o que estivesse em uma rede social tão grande como é o Facebook fosse a mesma, como se fosse uma notícia eminentemente jornalística, ou seja, trabalhada por um editorial e checadas as fontes. Eu acho que a questão de se proteger as pessoas, elas tendem que checar essa fonte. Isso passa por uma educação digital. As pessoas não foram preparadas para este meio. Então, isso está muito novo ainda. Nós não temos na escola preparação para isso, nós sofremos muito com questões, quando a gente fala de boato, a gente passa pelo cyberbullying, que me preocupa muito, as crianças transmitindo essas informações falsas de colegas, e ainda que fossem verdadeiras, mas sem entender a repercussão que isso dá, ou seja, os danos que podem ocorrer. Nós não estamos falando só de uma notícia que prejudica um candidato político para uma determinada eleição. Nós estamos falando de notícias de concorrentes comerciais que produzem notícias falsas sobre o outro e aí levam a uma empresa a uma quebra. Estamos falando de crianças que ficam o resto da vida com o seu nome vinculado e depois para procurar um emprego, você joga o nome daquela determinada pessoa e aí você sai alguns blogs que foram construídos para difamar e acaba vinculando eternamente sem dar aquela oportunidade de se defender, de dar o contraponto e vira verdade isso. Então, assim, recrutadores que usam essas informações, então acho que não são só as pessoas, acho que toda a sociedade ainda está engatinhando com entender a potencialidade de dano da internet, especialmente porque hoje nós não estamos falando só de redes sociais, uma preocupação que tem a questão da indexação, da coleta desses dados, cada vez mais dados coletados em vários meios, esses dados são tratados e expostos de uma forma que a gente nunca sabe quais são as regras, os critérios, mesmo no próprio Facebook você tem às vezes notícias que são colocadas à frente de outras e as pessoas não sabem isso, tem pessoas que às vezes ficam chateadas, ah, eu postei aquela informação e você não leu, você não curtiu, mas não sabe que apenas 20%, talvez ou menos, da timeline dele ali da linha do tempo que vai aparecer. Então, ainda tudo é muito novo, nós não sabemos checar essas fontes, nós não sabemos também entender como que essa tecnologia trabalha essas informações. Nós achamos que tudo isso é muito natural e que Google é só uma grande biblioteca, que Facebook é só faz o bem e até uma expressão de tecnologia que fala que tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra. E a gente precisa entender como que ela atua em cada momento para a gente se defender também. Eu queria perguntar para você, aproveitando esse gancho, como o senhor é presidente da Comissão de Direito Digital da UAB, sai um artigo no Observatório da Imprensa, agora em dezembro do ano passado, do Carlos Castilho. E ele diz uma afirmação, eu quero saber até se os outros convidados também concordam, que esse é um delito com alta chance de impunidade. É, a gente tem que primeiro entender qual que é o delito, porque o fato da notícia falsa pode ter várias consequências, pode ser uma injúria, pode ser uma incitação à ocorrência de um crime, eu posso citar igual aquele caso da menina do Guarujá, que falavam que ela, não sei se como é, fazia abuso com crianças, né? Ritual de magia negra. E foi linchada. Já tive casos, por exemplo, de pessoas que falam que uma determinada pessoa maltratava um animal e os grupos de proteção animal faziam compartilhamento dessas informações e aí levou até ao linchamento desses rapazes também. Depende do tipo de crime. Agora, fato é que o simples fato, a simples situação de você passar um boato é muito difícil você te ficar como um crime, né? Se não tiver uma consequência a partir daí. Então, o ideal é que isso não seja propagado. É, me parece que tem uma questão bastante pontual aí, é que a gente está descobrindo que se a mentira tem perna curta, na internet ela tem longas asas. E isso cria uma condição que qualquer tentativa de reversão não alcança esse voo. Até porque as pessoas, infelizmente, tendem a replicar e a compartilhar muito mais denúncias, muito mais notícias de cunho mais agressivo do que efetivamente as retratações. Então, ainda que haja uma retratação, essa retratação não tem o alcance do que o que inicialmente causou esse estrago. E isso é um problema gravíssimo para a sociedade. E é interessante que a retratação até na mídia tradicional, eu digo no jornal impresso, também tem menor repercussão. O tamanho, né? É menor, a gente sabe disso também. Então, acho que são coisas que preocupam. Complementando outra informação, Suzete, é que você deu que 30% dos adultos, né? Utilizam o Facebook. O que também é muito intrigante é que as pessoas só leem a chamada da notícia. Então, aparece na timeline, elas veem a chamada e elas não entram para saber se é verdade ou não. Quer dizer, lá no título você já... É, até fazendo esse gancho sobre o tipo de crime, né? Claro que a questão de indenização, ela está bem sedimentada hoje no país. Até a questão de você compartilhar algo que cause dano de infamação, até a pessoa que compartilha tem dado também, sido condenada a pagamento de indenizações. A pessoa que curte hoje, já teve caso até de justa causa, para a pessoa que curte determinada ofensa. O que eu acho interessante nessa questão das pessoas não verificarem a fonte é o fato de que, às vezes, ela não verifica a fonte, não verifica o conteúdo e ela já faz um comentário depreciativo. Aí, nessa situação, se não tem dúvida, de que ela também vai estar cometendo um crime contra a honra. Se for, estiver difamando também. Não há dúvida nenhuma disso. E a justiça tem entendido cada vez mais, tem compreendido, melhor dizendo, esse potencial de dano que causa a vítima e tem passado a condenar mais esse tipo de situação. Porque até então achava que era uma coisa de internet, que ficava ali restrita, e não entendia os efeitos que o meio virtual, que eu não gosto nem desse nome, porque não tem nada de virtual nisso, mas o meio digital traz para o meio presencial, para o meio físico, a sociedade tradicional, vamos dizer assim. É, mas o que eu fico pensando é o seguinte, porque a gente sabe que as pessoas que curtem, que compartilham essas notícias, você tem um grupo de pessoas que realmente, pessoas que acreditam que aquilo é verdade, você tem aquelas que querem mesmo ver o circo pegando fogo. Mas para essas que não têm a intenção de propagar uma notícia que é falsa, eu acho que falta informação para elas, da forma de se checar essa informação. A Bruna colocou claramente no jornalismo, a gente tem esses caminhos, muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque essa informação vem de um telespectador. Chega, todas as TVs têm um WhatsApp, chega no nosso WhatsApp, você às vezes liga para essa pessoa, pega onde você conseguiu, então você tem um pouquinho de dificuldade, mas eu como usuária de uma rede social, eu tenho meios de me proteger. Mas é justamente assim, porque a gente precisa de educação digital, porque as pessoas não sabem como funciona a internet. Então a parte de qualquer publicação que ela vê em determinado, ela acha que aquilo é da internet, como se a internet fosse uma grande certificadora de conflito. Público, uma fonte confiável, a internet. Ah, mas onde você viu? Eu vi na internet. Poxa, mas assim, a internet, se eu quiser, eu faço um blog saindo daqui, coloco o que eu quiser de qualquer um de nós aqui, e aí, como diz, e depois a retratação, e para remover esse conteúdo, você pode achar o autor da postagem originária, pedir para fazer a remoção, mas isso foi replicado, porque as pessoas justamente não checam as fontes, ou só querem ter conteúdo nos blogs, porque aí ele quer pegar a notícia de um site, ficar aumentando para o blog, ficar cheio de matéria, né? E aí vai, e aí é uma... Eu tenho até... É pena, às vezes, mais das crianças, adolescentes que já estão, nasceram já nesse meio, porque não tem... Você fica vinculado com... Para o resto da vida, né? Qualquer delírio... Às vezes até comete alguma coisa, de fato, ruim para a vida, mas que... Mas não consegue ter o direito ao esquecimento, né? Se recuperar. É, me parece que algumas postagens, elas não têm uma ideia um pouco mais precisa sobre consequências que aquilo pode causar. Então, agem de uma maneira absolutamente alheia a essa noção de consequência, ao que isso pode repercutir efetivamente, algumas vezes por pura preguiça de verificar se aquela informação procede, simplesmente saem compartilhando, algumas vezes por ingenuidade, e muitas vezes por má fé mesmo. E eu acrescento uma vez, eu não sou, não é da minha área médica, mas tem uma pesquisa que diz que essas postagens, as pessoas têm interesse em colocar, por exemplo, a foto de um cadáver, né? Então, nós tivemos o caso do Cristiano Araújo aqui, porque ela quer mais curtida, e ela sabe, igual o senhor disse, que a notícia mais danosa, ela causa maior repercussão. Então, ela quer mais curtida, porque a curtida afeta a área do cérebro do prazer, o mesmo prazer sexual, do uso de drogas, então a pessoa, ela fica buscando sempre ter mais curtida. Então, acaba também, é um lado até... E a tentativa de ser o primeiro a apostar. O primeiro... Por falar em primeiro, era justamente essa minha pergunta para a Bruna, porque ela é de uma plataforma online, onde a rapidez também é contada, né? E no jornalismo a gente sabe que existe o furo, isso sempre existiu. E o Denzel Washington, ele foi envolvido numa notícia falsa, e ele falou o seguinte, né? Quando a repórter perguntou para ele, que se você não lê as notícias, você fica desinformado. Se você lê, você fica mal informado. E aí ele complementa, né? Qual que é o objetivo da informação? É você ser o primeiro, ou você realmente checar e ser o verdadeiro, né, Bruna? Como que é esse desafio para a notícia digital? Então, é um dilema que todo jornalista enfrenta a cada nova notícia que você sobe para o site. Não tem uma fórmula. Na verdade, você precisa conciliar as duas coisas, porque querendo ou não, o jornalismo é um negócio, e o furo é importante para sustentar esse negócio, comercialmente falando. Mas, no entanto, eu acho que até como dica para o consumidor de notícia, né, dica para o cidadão comum, que não tem que seguir os procedimentos de checagem, de repente, que um jornalista tem, por exemplo, é buscar uma fonte que tenha credibilidade. A credibilidade é uma das metas, um dos objetivos do jornalismo, justamente para dar credibilidade para aquela notícia, para dar impressão, dar confiabilidade para o que o jornalista está falando. E isso ainda é importante para o jornalismo, porque senão ninguém consome aquela notícia. Fora as notícias falsas, claro. Mas para alguns jornalistas, para alguns veículos, Bruna, isso é que eu acho, porque esse de você procurar o veículo que tem uma história, por exemplo, uma notícia, uma grande notícia, uma notícia muito importante, certamente ela estará postada nos principais portais, né? Isso você vai, entrou, não está ali? Estranho, esse pessoal. Então, a gente tem essa preocupação. Mas isso que a Carla falou, isso é uma verdade do nosso dia a dia. Muitas vezes o que eu sinto no jornalismo é que, não, primeiro a gente dá a notícia, depois a gente checa. Não nos veículos sérios. Mas como hoje a internet, ela está aí e nos dá acesso a tudo, a todos os veículos, realmente fica difícil para o cidadão, que é um usuário, que é uma pessoa que entra ali para buscar informação, ele saber distinguir o que é certo e o que é errado. É por isso que é importante você buscar essas fontes que são maiores, mais renomadas, digamos assim. Por exemplo, eu brinco que três vezes por semana alguém acaba com o salário mínimo do Brasil no meu WhatsApp. No mínimo, três vezes por semana. O filho do Lula é dono de três estados, no mínimo, do Brasil. Então, assim, se o filho do Lula fosse dono de 70% do estado do Pará, algum grande veículo de mídia noticiaria isso. E, por mais que a gente esteja sempre na perseguição da velocidade, na perseguição do furo, e isso é um parâmetro para nós, como jornalistas, a gente tem responsabilidade como profissional. Eu não posso publicar fulano roubou alguém porque eu incorro em crime fazendo isso. Então, eu posso ser processado. O veículo em que eu trabalho pode ser processado. Então, por mais que a pessoa, às vezes, tenha suas ressalvas em relação à credibilidade de um veículo como a Globo ou um veículo como a Folha de São Paulo, eles ainda são grandes conglomerados de mídia, ainda são veículos que têm que responder por qualquer eventual informação errada que eles derem. Então, assim, o problema também é que eu acho que a gente precisa lembrar sempre que notícias falsas são um mercado. Entendeu? E aí a gente vê vários sites que têm nomes chamativos ali, às vezes eles apelam para emoção ou para nacionalidade, para o nacionalismo, desculpa, e surgem, pipocam, deu algum problema, eles são tirados do ar, depois eles voltam. Então, assim, eu acho que ainda recorrer aos veículos tradicionais, sabendo, claro, que às vezes tem algum deslize, mas sendo vigilante, inclusive em relação a isso, ainda é um método de chegagem bem eficiente. Agora, a questão do furo é assim, infelizmente o jornalista, ele precisa buscar a agilidade, o que não o isenta de buscar as fontes, de checar os fatos, de balizar a informação que ele está dando na matéria. Certo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes, principalmente o nosso WhatsApp, e nós vamos voltar daqui a pouco ouvindo o que a população pensa desse assunto. Nossa equipe de reportagem foi ao Terminal Isidória bater um papo com os nossos telespectadores. A gente volta já já. Você acredita em tudo que lê na internet e no que curte e compartilha? Olha, a disseminação de notícias falsas nas redes sociais é alimentada tanto por quem cria, contra, por quem curte, por quem compartilha essa mentira. A nossa equipe foi ao Terminal Isidória bater um papo sobre esse tema com as pessoas que passavam por lá. Vamos ver o que elas pensam. Já imaginou ter sua imagem usada para arrecadar fundos pela sua saúde na internet por uma doença como câncer que você nunca teve? Pois é, essa é apenas uma das mentiras que circulam todos os dias na internet, nas redes sociais. E você, já viu alguma notícia falsa na sua timeline? Já, já sim, várias vezes. Já, com certeza. Só que a gente não tem que ter um certo cuidado de estar abrindo e tudo, porque hoje em dia a internet só tem coisas bem, né? Então tem que estar sempre observando. Já, com certeza. A gente vê muito, né? Você lembra por acaso de alguma agora? Teve o negócio do presídio, que muita gente falou que fugiu tantos presos, mas na verdade não aconteceu nada. Mensagem que a gente recebe para ligar, que vai ganhar crédito, liga, manda não sei o quê. A do WhatsApp tem bastante, aquela de chegar, manda que seu WhatsApp muda de cor. Isso aí tem bastante. A questão de sequestro de parente. E aí eu já fui ligando já para a pessoa e já sabia que era mentira. Então, assim, sempre está observando o que você está abrindo no caso. E você costuma compartilhar esse tipo de notícia? Não. Raramente eu compartilho alguma coisa. Você não vai compartilhar qualquer coisa, né? Porque você é escrita ali. Não compartilho, porque aí você já vê que é falsa, né? Para que vai compartilhar, né? Não. Corrente, essas coisas, não compartilho nada. Na maioria das vezes, a gente já vê que é uma coisa falsa, que não é uma notícia verídica. Então, eu já descarto logo. Não passa. Tenho medo de ser vírus, então já nem passo, nem abro. Não. Às vezes eu leio para enviar e quando eu só olho, eu apago. Não envio. De vez em quando, sim. Mas sabendo que é falsa? Mesmo sabendo que é falsa. Por que você compartilha? Ah, sei lá. Eu acho que é a força do hábito. Eu geralmente deleto, né? Que é o correto a se fazer. Compartilhar, você está dando mais brecha para que aconteça esse tipo de coisa, né? Cleomar, a gente viu e ouviu várias declarações aí interessantes, né? Até uma das últimas, ela disse que compartilhava porque é força do hábito. Já outras pessoas disseram que não compartilham de forma alguma. Dá para explicar por que algumas pessoas, mesmo sabendo que a notícia é falsa, o que as leva a compartilhar? Existem algumas boas razões, outras nem tanto, para esse compartilhamento. Tem um sociólogo francês chamado François Dubé que fala sobre uma noção de pertencimento na experiência social. Então, para que a pessoa se sinta pertencente àquele universo, ela acaba fazendo exatamente isso. Então, me parece que a melhor das respostas seja exatamente essa necessidade de compartilhar para se sentir pertencente àquele universo específico. E aí, claro, valem aquelas outras categorias que nós falávamos. Há uma tentativa de tirar proveito de alguma coisa e nós estávamos comentando no bloco anterior sobre determinados veículos de comunicação que são, por natureza, tendenciosos, que deturpam determinados fatos, buscando uma assimilação que lhe seja conveniente e algumas pessoas acabam compartilhando isso ou por má fé ou por preguiça de uma verificação ou mesmo por um hábito para se sentir pertencente a um determinado grupo de compartilhamento. Professor, e tem essa coisa também de ser o primeiro, né? Uma ansiedade de que eu seja a primeira pessoa a colocar aquilo ali. Parece até uma doença. E o desejo é tamanho que as pessoas ainda postam aquelas notícias ou falsas notícias ou mesmo correntes ou aquele desejo de simplesmente verificar se as pessoas leem o que elas postam. Então, se você leu isso aqui, por favor, cole, compartilhe, curta. Enfim, é um desejo tamanho de verificar se o canal funciona, que muitas vezes essa replicação indica naturalmente essa área de pertencimento, essa verificação de rede. Até eu compartilhar, compartilhe e depois volta na rede social para checar se alguém já leu, se alguém já leu. É, se alguém já leu. Para ver que o furo não é só nosso. E aí, perdem, olha, faça isso e me avise que você fez para eu ter certeza que você é meu amigo. Cria esse ciclo vicioso, né? Porque, na verdade, na próxima eu quero fazer então alguma coisa que chame mais atenção porque dessa vez só 10 curtidas. Eu quero... Mas a Suzete falou algo muito interessante, né? Por que é que as pessoas querem compartilhar primeiro? E isso passa tanto, eu acho que, por algo comum, por exemplo, um acidente aconteceu na sua família. Às vezes você é a primeira a colocar no grupo do WhatsApp. Você quer passar essa informação. Quanto também, no caso, que informação é poder. Quem detém a informação, por isso que as pessoas querem compartilhar primeiro, né? Se sentem mais poderosas. Existem vários filmes que falam sobre isso e é isso que eu quero te perguntar, Bruna. Porque no jornalismo político existe muito o que a gente chama de jornalismo declaratório. A pessoa passou a informação. Vamos supor lá nos Estados Unidos. O Donald Trump falou uma mentira. Mas o jornalista, ele está, digamos, reproduzindo uma versão. Você não acha que é muito mais... Tendo essa linha no jornalismo político é muito mais difícil? Controlar o que é verdade, não? Isso. É, assim, eu acho que também é muito importante fazer uma distinção justamente do que é a fala do jornalista e do que é a fala da fonte. O jornalista, ele tem uma função clara que é mediar a informação. É pegar a informação de uma fonte e transmitir, né? E ser um meio de canalizar essa informação para quem consome. Inclusive, por ter esse papel de ser só quem replica aquilo, a menos que ele faça jornalismo opinativo, às vezes o jornalista é até usado pela fonte. Às vezes, aliás, não me corrijo, constantemente, isso é diário. E, inclusive, é uma relação que você, ao exercer a sua profissão, você começa a perceber isso e começa a, às vezes, até tirar proveito disso, né? Você sabe quando a fonte está te dando uma informação que ela quer plantar e aí você vê como é que você vai trabalhar aquilo ali, mas isso acontece muito. Agora, aquela questão, assim, o jornalista, ele precisa se resguardar. Quem disse aquilo? E aí é problemático, porque, às vezes, a pessoa plantou a informação, você replicou, ela já está na internet, já foi divulgada, mas, assim... Já foi oficializada. Mas é sempre bom, quem está lendo a notícia, perceber quem é que está falando aquilo, entendeu? Perceber qual que é a fonte que falou aquilo, se aquilo não está na boca do jornalista, porque, às vezes, o jornalista também, de má fé ou acidentalmente, aumenta um ponto, né? A pessoa fala X e ela já induz, o jornalista já induz que ela queria dizer outra coisa, na verdade. Então, assim, são questões problemáticas do jornalismo e são alvo de muita teoria, a gente estuda muito isso durante o nosso período na faculdade, mas eu acho que o consumidor de notícias, ele precisa ser o maior preocupado com isso, porque, além de a pessoa ter uma informação falsa que vai influenciar na vida dela de alguma maneira, por exemplo, a pessoa que evita de sair de casa, porque, teoricamente, vai haver uma retaliação de um grupo criminoso, porque, em uma rebelião, um traficante foi morto. Ela está sendo afetada por aquela notícia, mas notícias falsas não funcionariam se elas não tivessem tanto ibope, se as pessoas não compartilhassem tanto. Então, a pessoa que faz, ela é responsável, mas, como o meu colega aqui apresentou muito bem, até a pessoa que curte ou a pessoa que compartilha, ela pode ser e ela é responsável. Porque, assim, volto de novo na questão de lembrar que isso é um mercado. E, hoje em dia, a publicidade na internet, ela funciona como? Funciona por clique, funciona por tempo de permanência no site, funciona por quantidade de seguidores em redes sociais. Então, assim, se esses sites não tivessem um volume muito grande de acessos, eles não venderiam publicidade. Então, as pessoas, elas precisam ser vigilantes, porque elas são, sim, uma parte importante do processo de divulgação e de replicação dessas notícias falsas. Doutor Rafael, qual que é o passo, por exemplo, se uma pessoa tivesse sido atingida diretamente por um boato? Qual que é o passo a passo para ela fazer uma denúncia sobre isso? Bom, primeiro tem que ser sempre tudo muito rápido, né? A internet não adianta você ficar esperando muito tempo para tomar uma decisão, seja ela de procurar o responsável, né? Identificar o responsável pela ofensa originária, vamos dizer assim, porque ninguém também vai sair. Se tem um mil compartilhamento, sai processando todos os mil que compartilharam, né? Compartilharam a mensagem. Então, isso tem que ser de uma forma rápida, seja porque a remoção efetiva na internet não existe, mas você consegue reduzir muito o potencial de dano quando você tomou a medida mais rápida e também por conta do próprio armazenamento de dados para se identificar uma autoria, ele tem um prazo legal de seis meses. Então, por exemplo, se alguém cria um perfil falso no Facebook e inicia ali uma campanha de infamatória contra determinada pessoa, para você identificar ele, você tem que agir rapidamente, porque esses dados pelo marco civil da internet só são armazenados ali pelo período de seis meses. Que dados são esses? Os dados que identificam a conexão da internet e a partir desse dado é que você vai identificar quem estava por trás de fato, né? O usuário ou o responsável pela conexão que permitiu criar esse perfil falso e a ofensa. Mas o primeiro passo é ir numa delegacia, fazer um violetim? Bom, aí, é, então vamos lá, nessa questão de passos, seria o ideal que nós tivéssemos uma delegacia especializada no estado de Goiás para que a pessoa pudesse chegar com essa demanda e o delegado entendendo as peculiaridades do funcionamento da arquitetura da internet tomasse as medidas mais eficazes. Hoje nós não temos, já é uma demanda da OAB, já há algum tempo, ainda não há essa delegacia especializada. Então, o primeiro passo, qual seria da vítima, é produzir provas sobre isso. É muito difícil a gente falar aqui, ao vivo, qual prova que é melhor para determinada situação. Mas aquele, e tem me preocupado muito, porque as pessoas estão cada vez mais nos smartphones, e para a remoção de um determinado conteúdo, eu preciso indicar aquela localização de forma inequívoca, não só para a remoção, mas para identificar um perfil também. E como que eu identifico isso de forma inequívoca hoje? Não é uma obrigação legal, igual alguns dizem, mas eu uso aquela HTTP, aquele endereço URL. E as pessoas hoje, como estão muito nos celulares, elas às vezes veem uma determinada ofensa e fazem o print só do celular. E aí manda para o advogado para fazer, para iniciar um procedimento, e aí aquele conteúdo já foi removido, e você não consegue ter nada eficaz para conseguir identificar. Então, muitas vezes chegam para mim casos em que eu não posso mais fazer nada, porque no momento do ato, a pessoa, ao invés de consultar uma opinião mais balizada ali para saber qual prova produzir, ela simplesmente produz achando que está suficiente, e muitas vezes não é. Então, acho que talvez seria a gente respondendo mais objetivamente. Acho que o passo é a questão da prova, mas essa prova ser colhida com alguma orientação. Nós tivemos um caso recente, acho que semana passada, de uma pessoa que fez um vídeo denegrindo um atendimento em uma loja no setor Bueno. E aquela ali se tornou grande, mas a Polícia Civil conseguiu provar, comprovar, parece que não terminou ainda a investigação, mas pelos vídeos que tinham, pelas filmadoras que tinham na loja, eles viram que nada daquilo aconteceu. A loja veio nos mesmos veículos, nas mesmas redes sociais, explicando o que tinha acontecido. Então, eu estou citando esse exemplo só para dizer que você pode buscar uma forma de ter uma reparação. Sim, inclusive empresas contra consumidores, que às vezes abusam do seu direito de reclamar e acabam, ao extrapolar esse limite, também cometem um ato que a gente chama de um ato ilícito e aí estão sujeitos também à indenização, os próprios consumidores. Você citou o caso lá da rebelião. Gente, quem andou em Goiânia naquele dia viu que muita gente ficou em casa, a cidade ficou deserta. Quer dizer, muitas pessoas foram afetadas por uma grande mentira. O senhor está dentro da universidade, isso é ensinado aos alunos? Isso é comportamento, isso é caráter, isso é o quê? Eu acho que é uma mistura de tudo. Na verdade, nós estamos falando muito mais de cultura do que de educação. Há uma ausência de cultura digital, de verificar. Primeiro, talvez, porque tenhamos partido de uma relação equivocada, e Rafael já havia colocado aqui, de virtual. Nós criamos uma condição de que a internet não se qualifica como algo real e, portanto, houve historicamente um descolamento entre o que é da rede e o que é real, tanto que ainda ouvimos esse tipo de oposição, o que é absolutamente maléfico, já que quem faz na internet é quem faz, não é a internet. A internet é um veículo, é um meio específico, é uma mídia. Esse descolamento, essa tentativa de tratar a rede como algo alheio à realidade, faz com que várias pessoas não assumam as consequências ou tenham a falsa noção de que a rede não interfere na sua realidade. Desde questões como Second Life, que balizava a ideia de uma outra vida que não a que eu tenho, como construções cinematográficas, como Matrix, em que a pessoa simplesmente é descolada de um universo para assumir um avatar, uma postura em outro universo. Então, esse tipo de deslocamento, descolamento, criou uma ideia falsa de que na rede não se tem consequências. E isso é absolutamente falso. A rede somos nós inteiros. E, nesse sentido, todas as consequências são orientadas para quem posta, para quem curte, para quem compartilha. E isso é público. Nós sabemos que, no início da rede, várias pessoas fechavam a porta do seu quarto e abriam a janela da internet. E ali lançava uma série de comentários achando que havia um tipo de... Anonimável. De anonimato. Não há. Não há. A internet é tão real quanto a minha dor de cabeça. Ela é tão real quanto uma sede. Ela não tem a concretude de um objeto, mas ela é tão real quanto qualquer livro, quanto qualquer texto. E a repercussão disso é muito maior do que qualquer livro em função de temporalidade e de espacialidade. Então, esses temas são discutidos, sim, nas universidades, mas, mais do que tratar-se de um processo de educação, é um processo de cultura. E mais do que só na universidade também, né? Sem dúvida. Vem da base já, porque é questão de interpretação de texto. Muitas vezes, os alunos já chegam na universidade sem essa capacidade de fazer uma análise crítica. Essa questão até de vim da base, né? Você falou de trancar no quarto e abrir a janela para a internet. Quantas vezes nós vemos pais que se sentem mais seguros porque o filho não vai brincar na rua, mas ele está lá trancado no quarto, fechado, e ali se sabe, já casos de jogos que chegaram a levar a suicídio, pessoas ali sofrendo bullying, e o pai achando que está em um ambiente seguro. Então, os próprios pais ali já alimentam-se dentro de casa de que como se fosse, se ele estivesse protegido. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco, nosso último bloco. Vamos colocar as participações dos telespectadores, já, já. Bom, eu quero abrir esse bloco dizendo que, Carla, minhas colegas lá do estúdio Balance mandaram um abraço. Eu sempre estou com elas nesse horário. Só porque você nunca vem segunda-feira, porque eu estou na televisão fazendo programa ao vivo. Um abraço aí para vocês. Bruna, fala para a gente, você disse que lembrou de um caso, uma mentira disseminada na internet. Foi, na verdade, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um site aí de humor na internet que se chama Não Salvo. E, de vez em quando, ele se propõe uns desafios. E me chamou muita atenção, acho que, inclusive, é uma pesquisa e diz muito sobre o comportamento da mídia atualmente, que foi o seguinte, eles se propuseram a inventar que a Coreia do Norte tinha mascarado para os seus cidadãos que, na verdade, quem tinha ganhado a última Copa do Mundo foi a Coreia do Norte. E aí, enfim, ele começou todo um processo de produção dessa notícia falsa. Ele conseguiu uma pessoa para falar coreano, conseguiu fazer a legenda no Google, ou conseguiu botar esses vídeos na internet como se a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte, estivesse veiculando propagandas em que eles ganharam jogos de 10 a 0, de 15 a 0, e que, no final das contas, eles se sagraram campeões. Enfim, eles soltaram essas informações e alguns veículos importantes, inclusive, da mídia internacional replicaram isso como se fosse verdade. Então, assim, foi um desafio, uma brincadeira, entre aspas, assim, que ele falou até onde a gente consegue levar isso. Na época da Copa do Mundo, nós tivemos alguns casos de algumas notícias que foram veiculadas por grandes veículos, né, que... E mostram o tanto que é fácil fazer isso. Pode parecer difícil, mas não é. Na verdade, grandes eventos, eu acho que são um terreno fértil para que essas informações falsas, né? Sim. E, gente, diz que existem, tem um site que se chama Falsas Notícias. Sites que são criados para disseminar notícia falsa. Você, ele funciona como um gerador de artigos inventados em que o usuário pode criar, exatamente deve ser esse que você está colocando. Ele pode criar um título, escolher uma imagem, gerar um link. Aí, na hora que você vai clicar, ele vem a informação de que aquilo, de que o usuário tinha caído num trote. Mas eu fico pensando, alguém parou e ficou tempo fazendo aquilo, organizando. E entrando na questão da manchete. Aí, a pessoa já leu aquela manchete. As pessoas, normalmente, não chegam até o final para ver, ah, era uma brincadeira, era um trote virtual, né? Elas já compartilham, realmente, sem ver isso, né, Suzete? Exatamente. A gente pega um... Essa de pegar um pedacinho. Em próprios grupos, né, WhatsApp, quantas vezes faz uma notícia que a pessoa que colocou sabe que é falsa para brincar com alguém e as outras pessoas já vão comentando ali. Que absurdo, né? Já fica indignada com a notícia. Já mudaram a alíquota do imposto de renda não sei quantas vezes. Enfim. É, agora eu acho que a gente podia aqui, só para a gente reforçar um pouquinho esses passos, eu achei muito interessante o que a Bruna colocou em relação ao que a gente faz no jornalismo. E teve um site também que está ensinando um pouquinho, até o próprio Facebook está tentando, né, meios de pegar isso. É possível? Você estabeleceu? Nós estamos vivendo uma tendência porque o problema repercute de modo tamanho e cria tantas condições maléficas na sociedade em uma estrutura global que várias empresas dessa área estão buscando meios e modos de uma verificação. E essas verificações, elas são vistas ou elas são tidas a partir da chamada web semântica, web 3.0, 4.0, que faz exatamente esse tipo de cruzamento de dados na tentativa de verificar a procedência disso. Então, é possível essa verificação. Facebook, Google já estão buscando determinadas ferramentas até porque estão cientes de que na permanência desse tipo de comportamento eles perdem espaço na mídia. Na realidade, eles querem que você consuma determinadas notícias reais para traçar o seu perfil de consumo e eles venderem mais publicidade com você. Isso. Para os consumidores. Agora, o que me preocupa é o seguinte, eles passam a verificar a fonte de determinadas informações, mas ninguém fiscaliza eles, né? Então, assim, a partir do momento em que eles também com determinado tipo de conteúdo passam a privilegiar determinada informação que pode favorecer um candidato numa eleição, pode favorecer um golpe de um governo, pode tirar até um ditador ou que não seja um ditador de determinado país por conta de... O algoritmo trabalha essas informações, coloca como verdadeiras, mas ele intensifica aquelas informações que melhor lhe aproverem ali para os seus interesses. Mas em alguns momentos eles são chamados sim. Nós já passamos por alguns momentos, por exemplo, de que o WhatsApp foi descontinuado por algum período de tempo em função de não responder à justiça o que a justiça buscava. A questão maior, eu digo, a questão dele trabalhar essas informações e colocar nos seus resultados algumas com uma preferência ou uma visualização maior para os usuários do que outra que para os seus negócios talvez não sejam tão favoráveis. Então, é o quarto poder. É o quarto poder. É o quarto poder. Sem dúvida. É que além da questão da responsabilização da plataforma, que não deixa de ter certa responsabilidade, porque está dando um espaço para aquelas notícias serem replicadas, também tem a questão da filtragem. Como é que ela é feita? Isso, é porque esse tipo, a filtragem, ela é segredo de negócio, tanto do Google quanto, por exemplo, nas redes sociais. Então, ainda se tem essa percepção de que o que coloca lá vai por ordem cronológica. Tem muitas pessoas que têm essa imagem e não é. Elas trabalham aquilo ali com determinadas regras que a gente não sabe quais são de fato. Isso me preocupa. Não é um cenário orwelliano, uma preocupação muito do Big Brother, mas eu tenho muita preocupação justamente desse quarto poder, que de fato já o é. Eles têm uma capacidade de mobilização. Esses algoritmos trabalham em função de algumas ações patrocinadas, e aí, claro, que é venda, depois por buzz na rede. A dos patrocinados é tudo bem, porque ainda parece patrocinado. Algumas vezes, outras vezes não. As que a gente sabe, o resto a gente não sabe o que acontece. Isso. E se eu soubesse, com certeza, eu estava bem. É a regra de negócio milionária deles. Olha, chegaram várias participações aqui. O Divino André disse que ele acha uma vergonha essa questão das fake news, que a gente, né, é o tema de hoje. Tem também aqui a Denise Guarita, ela disse que em relação às pessoas que compartilham mentiras, achando que são verdadeiramente, que são verdades inocentemente, né? Que ela recebe essas notícias sensacionalistas no WhatsApp ou no Facebook, que sim, ela duvida, mas, e que ela até avisa a pessoa quando é alguém próximo, que compartilha, ó, isso porque às vezes a pessoa realmente... Engraçado, lendo aqui, antes até de fazer a pergunta dela, Suzete, eu lembrei de um grupo de jornalistas que a gente faz parte no WhatsApp, e jornalista replicando informação que não era verídica. Aí o outro colega fala assim, gente, a gente é jornalista, como é que você replica num grupo de jornalistas uma informação sem checar? Tipo assim, vamos ter mais cuidado no nosso próprio grupo. Não sei se a Suzete se lembra. Lembro. E, assim, essas dicas, tem uma que eu acho que é a tira e queda, a questão da data que você estava colocando, né, Bruna? Geralmente, essas notícias falsas, elas não têm uma data nem um local, né? E muitas pedem para você compartilhar. Então, a gente sabe que tem muitos sites que eles ganham por esse número de compartilhamento. Então, se pediu para compartilhar, você já fica com o orelha em pé. Alguma coisa tem. Tem muitos que vêm com erros de português. Gravíssimos. Aliás, é outro método de checagem interessante. É um método, olha que ótimo. Mas eles têm melhorado, né? Tem. Tem melhorado muito. É igual o e-mail. O e-mail, ultimamente, está ficando mais opressor. E-mail difícil, né? Que são aqueles e-mails que a gente falava, ah, ganhou numa promoção para instalar alguma coisa. A gente sempre olhava o erro de português online. Agora eles estão cada vez melhor, que é bom, né? Bruna, a Denise até conclui aqui a observação dela, perguntando para você que essas técnicas que você citou, né? De checagem, elas não podem ser usadas pela população? Por que não? Podem e devem, inclusive. Eu acho que, às vezes, entender um pouco do processo de produção de notícias e dos processos de correção ética do jornalismo, todo mundo devia saber um pouco, sim, porque são questões práticas, né? Como a gente apontou aqui, não é uma coisa subjetiva, são maneiras realmente palatáveis de você checar a veracidade ali daquelas informações. É, caixa alta também no meio do texto, tem algumas coisas que a gente pode tentar descobrir. Já desconfio. E tem outras formas, né? Vamos nos informar, né, professor? Claro, exatamente. Fala para a gente um pouquinho. Tecnologia e sociedade. Isso. No Media Lab, nós desenvolvemos uma série de pesquisas que resultam em publicações. Essas publicações, todas elas têm distribuição gratuita pelo nosso Media Lab, o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, que é um órgão da Universidade Federal de Goiás. E nós temos discutido esse tema, problematizado esse tema e buscado alguns arranjos específicos para que a gente consiga algumas respostas. Esse, por exemplo, nós fizemos... Esse é muito interessante, a onipresença dos jovens nas redes. Isso. Esse, por exemplo, nós discutíamos com um dos nossos parceiros de São Paulo. É uma publicação conjunta da PUC São Paulo e da UFG. Esse que você tem nas mãos agora é um livro que eu escrevi, que nós conseguimos o prêmio de melhor publicação da área no ano da sua publicação. Enfim, a gente tem tido uma série de pesquisas que apontam algumas respostas bastante interessantes, algumas razões e algumas motivações. é desse tipo de comportamento em mídias pós-massivas. Certo. E tem uma Suzete aqui, né? Tem. Sua Chará. Professora Suzete Venturelli, da UNB. Onde você falou que essa é uma distribuição gratuita? Onde a gente consegue... No Media Lab, no nosso laboratório que fica no Campo Samambaia, da Universidade Federal. Certo. A gente tem filme também, né, Carla? Tem filme, sim. E a nossa produção separou para vocês até um filme que está em cartaz. Eu quero saber se algum dos nossos convidados assistiu, que é o Internet. Não? Não, novidade aqui. Ficou todo mundo caladinho. Mas é um filme nacional e ele retrata a vida dos youtubers e a sua influência no comportamento dos jovens. O filme colabora com a discussão sobre a criação de personagens para o encantamento dos internautas e, na verdade, também a própria exposição que isso causa, né? Porque a pessoa se coloca como o detentor da notícia, ela ganha, digamos, esse glamour, esse poder, mas, ao mesmo tempo, ela tem a vida exposta. Vocês também, como mexem muito nesse meio, teriam dicas de filmes para passar para a gente? No nosso blog, a gente sempre tem, né, Suzete? A gente quer saber... Vamos ver. Pegando de improviso, mas vamos ver. Não, eu tenho um que mexeu muito comigo e que eu acho que tem muito a ver com essa questão das mentiras ou dos impactos, que é um documentário que tem gratuito no Netflix, gratuito no Netflix, só para quem tem... Para quem tem Netflix. Para quem paga Netflix. É uma notícia falsa, gratuito do Netflix. Não cabe a pena. Já corrigi, já não deu tempo de compartilhar. Ainda bem. Mas foi ótimo. Que chama Audrey e Daisy. É uma história de meninas que sofreram problemas também de bullying e conta toda essa repercussão, os impactos no meio digital do sofrimento que elas passaram, tudo. É muito tocante. Eu acho que não é divertido, igual o que você indicou, mas é bom para refletir. Bom, e como a gente está passando aqui, que o professor Clemar falou muito, que é muito mais uma questão cultural do que uma questão de educação, a gente dá dica para os nossos telespectadores, vamos buscar informação, vamos ler, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona isso, vamos ser um pouquinho mais... Como é que a gente fala isso? Criteriosos, né? Irresponsáveis. Me parece que é uma questão de responsabilidade. Você tem dúvidas em relação àquele conteúdo? Não há meios ou não há tempo de uma verificação simples? Não compartilhe. Simples assim. Uma campanha que tem na internet para justamente combate a bullying que é o Pense Antes de Postar. Isso. Tem alguns vídeos. Pense Antes de Postar. Se a gente conseguisse, para, pensa realmente. Isso vale até numa conversa entre amigos, né? Pensa antes de você dar o clique, né? Mas essas dicas que a gente colocou aqui, elas podem te ajudar muito. Olha, tem erro de português? Fique esperto. Nenhum grande portal vai deixar de publicar uma notícia muito relevante. Então, procure aí. Temos vários, né? Desses. E a questão também da data. Tente ver se essa notícia tem uma data ali. Joga no pulgo. Ou um local. Ou um local. Um local para comprovar, né? Isso. Determinadas notícias parecem ter saído de tantos continentes que a gente não sabe exatamente de onde vem. Então, verifica. Determinada notícia tem uma data, tem um local específico, tem uma possibilidade de um rastreamento simples verificando na própria rede se essa notícia foi de fato veiculada em algum veículo. Enfim, são modos bem simples que evitam uma série de constrangimentos na rede. Carla, tem aí? Quer colocar? Tem. Tem a última pergunta aqui para o Rafael. Existe algum número de ações julgadas que incriminaram pessoas por compartilhar notícias falsas? É, não há uma estatística do compartilhamento de notícias falsas. Você tem, por questões de difamação, crimes contra a honra. Uma notícia falsa, por exemplo, que envolve determinado político, um ato, por exemplo, igual da rebelião, de que estão fazendo arruaça. Isso você não tem uma condenação porque não há um dólar, não há uma intenção ali de causar um dano à sociedade. Algumas tendências de colocar isso como incitação ao pânico, mas nada julgado de uma forma maciça. Em relação a crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, quer falar que alguém cometeu um crime, ofender a honra de alguém, nesses casos nós temos o maior índice de remoção no país de conteúdo e de condenações na internet relacionada a crimes contra a honra. Ok. Rafael Maciel, Bruna, Aydar, Cleoma Rocha, muito obrigada, foi um prazer, muito bom o nosso bate-papo. Agradeço a todos vocês as informações passadas aqui. Boa noite, Carla, boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite a você e este programa tem reprise no sábado às 19 horas. Na próxima segunda nós estaremos aqui com mais um tempo. Boa noite, até lá.